Notícia boa, a Agência Francesa de Desenvolvimento no Brasil está aqui em Teresina para avaliar a possibilidade de investimentos na cidade. Ao todo vão ser disponibilizados 30 milhões de euros. Entre os setores que devem receber esses recursos estão as hortas comunitárias do bairro de Seu Arco Verde. Informações que a nossa repórter do povo, Lalesca Setúbal, traz pra gente. O Francisco trabalha há mais de 17 anos na horta comunitária no bairro de Seu Arco Verde. Zona Sudeste. Hoje, ele estranhou a presença de uns visitantes lá na horta. Eles eram representantes da prefeitura que estavam fazendo vistoria. Porque nunca tivemos esse tipo de gente andando aqui. Só um que por acaso que anda aqui é o rapaz que é o Baltazar. Mas esses tipos de outras pessoas nunca vieram pra dizer o que ia fazer, o que não vai, o que vai acontecer de fazer. Eu fiquei estranho. Não, Francisco. Ninguém vai tirar o senhor daqui. A SDU Sudeste, a Secretaria Municipal de Planejamento e a Agência Francesa de Desenvolvimento no Brasil pretendem construir um novo espaço nas hortas comunitárias, que está em licitação. A equipe de arquitetos da Semplan trabalhou no projeto de urbanização e de requalificação das hortas aqui da Vida Noemendes ao longo dos 4,5 km de extensão, a maior horta da América Latina. Justamente pra trazer uma melhor qualidade aqui pra população que frequenta, que mora aqui na região sudeste, especialmente nessa região do entorno da Vida Noemendes, mas também para os horticultores. A gente está aqui conversando com a FD porque a gente já tem um projeto integrado pra região das hortas do Liceu. Melhorar a questão da mobilidade, melhorar a área pública, as próprias hortas e no espaço livre das hortas do entorno do Renascença, a gente se ocuparia aquela área com um grande parque que as pessoas possam ter desfrutado área livre, equipamento de lazer, claro, com o devido cuidado da intervenção pra não ter interferência com a parte de servidão da rede elétrica. Com a parceria, a agência francesa quer investir mais de 30 milhões de euros em 5 áreas distintas dentro de Teresina e uma delas é a qualificação das hortas do Liceu. A agência francesa de desenvolvimento, que é o Banco de Desenvolvimento do Governo francês, ela está interessada em acompanhar projetos que combinam essa meta global que nós temos de luta contra o crescimento global e as metas mais localizadas de geração de emprego, conservação dos recursos naturais, desenvolvimento local. E nós achamos que a cidade de Teresina, ela tem desenvolvido muito bem essa conexão entre a meta global e metas locais. E o propósito da nossa missão, nossa visita hoje, é analisar um pouco com as equipes da prefeitura como isso está avançando aqui no terreno. O projeto vai atender cerca de 60 famílias que já trabalham nas hortas comunitárias do Dirceu, que tem 4,5 km de extensão e a construção vai ser fiscalizada pela agência francesa com outras instituições. Nós sempre fiscalizamos, mas não fiscalizamos sozinhos, nós fiscalizamos junto com nossos parceiros. E a nossa experiência tem sido muito positiva no Brasil. A gente atua aqui há mais de 12 anos e não tivemos nenhum problema de fiscalização. Fiscalização é bem feita aqui. Com tudo explicado para o Francisco, ele até aprovou a ideia, porque com o projeto o local pode ficar mais movimentado. O comer diz que vai ter uma grande segurança, um grande serviço que vão fazer aí, vai ser muito bom, né? O comer diz que não vai tirar ninguém daqui, vai ser bom.